O primeiro discurso realizado, portanto, foi da mulher do presidente da república ou da esposa do presidente da república na frente do próprio presidente do vice-presidente, que é um general. Quer dizer, alguma coisa tá errada aí, né? Algumas pessoas falaram tanto, criticaram tanto, que esse discurso da Michelle foi um soco no estômago dessas críticas. E mais, o discurso dela foi ainda mais emocionante do que o próprio Bolsonaro, emocionando, inclusive, a intérprete de Libras que estava falando, que estava interpretando o que a Michelle estava dizendo. Ou seja, um discurso voltado para as minorias, ou seja, mais um ponto para a Michelle e mais um ponto para o governo Bolsonaro. Um discurso voltado para todas as minorias, dizendo que serão incluídas, que serão respeitadas e serão significadas no governo Bolsonaro. Se isso vai acontecer ou não, tá aí a população brasileira, a nação brasileira, tá aí a mídia, tá aí, inclusive, a própria oposição, que deve prestar atenção e fazer uma oposição veemente, correta, ética, para saber se o Bolsonaro vai cumprir com as suas medidas. Vamos esperar aí agora os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro, que são os dias principais. Os 100 primeiros dias são principais para o governo de qualquer presidente. Para a gente ter uma ideia de se realmente ele está sendo um bom presidente. Ele falou no seu discurso, a Câmara, né, para os deputados, falando das reformas importantes que o governo dele tem que fazer e que devem ser feitas, que a gente sabe que são três. Principalmente a reforma da Previdência, depois a reforma tributária e a reforma política. São as três principais reformas que a gente tem que estar em cima, que ele deve demonstrar aí nos três primeiros meses, os 100 dias, se ele vai ser um bom presidente ou não. Vamos fazer de tudo, vamos pedir a Deus para que o abençoe, para que o ajude. A esquerda, como a oposição, que também faça o seu papel importante no parlamento, no congresso, que eles sejam também éticos na sua oposição, que saibam apontar os erros do governo, os bons erros, para que todos nós, seja situação ou oposição, para que todos sejam equilibrados, para que todos sejam calibrados na condução do país. Que Deus abençoe o Bolsonaro, que Deus abençoe a nossa nação e vamos para cima, que já já o Cavalcante está de volta, semana que vem eu estou lá no Brasil e vamos para cima, tá beleza? Deus abençoe vocês e é nóis, se ligue que o canal está cheio de novidades esse ano, a gente vai estrear mais um projeto, já já vocês vão ficar sabendo qual é, tá beleza? Faça seu comentário aqui, o que você achou da posse do Bolsonaro, da fala da Michelle e desse primeiro dia de governo Bolsonaro. É nóis, é veja, por outro ano. É nóis, é veja, por outro ano.